É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido? É o que saiu, foi o que saiu, então pera lá. O Sartor passou apurado no final dos 8 segundos, vai deixando para os 8 segundos, o importante do Sport é parar e vai espoleando, ele consegue os 8 segundos, vai ser avaliado, aguardando a água, água com pipoca, eu vi, é para fazer bem para a saúde, cavalo para tudo, tropa do Breno e do nosso, o grande, do grande Breno Renato, e o Zé Ricardo está ali, abriu a motelé, o chão de Gutiando, é a nossa grande espoupada, aí, olha só, bateu na sala de cavalo duro, cavalo para tudo, Marcelo Pedro Rosa de Jardim Galante, aqui, 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 do Carvalho, que é o Legio Romário? A Comissão que faz uma festa de segunda turno, ovinho com compadre da plano. E o Marqueso oferenciado, o combate dentro do boleto, Marcelo Pedro, é o dos cantos atletas do campeonato, o campeão do tabuatão esse ano, montou demais, hein, Beaton? Montou demais no cavalo para tudo, o cavalo difícil, complicando a vida dele Aquele catacurro na regra da galeira e flexiona meu joelho Puxando a ousa de baixo para cima, comanda a regra do Romain Cavalo do Gutiano Comanda a cartilha do Gutiano, 8 segundos, concluindo o julgamento de Leandro Fieta O julgamento de Flores Valdo Sartori, aguardando novamente Não vai aguentar não, vai mandar descer cachaça aí que vai vir moda O cavaleiro é o Caio Henrique Barros, ele normalmente é esse menino, tá grande Henrique Cavalo, ó, o nome do cavalo é Quarto Escuro, eu vou dar 30 segundos e a moda vai vir Henrique fala dele pra nós, abriu a porteira, Cavalo Enduro é o grande cavaleiro É o grande Caio Henrique Barros, Cavalo Enduro, Cavalo Quarto Escuro Chegou a Luana, chegou o menino lá de pra... Ele é isso, essa foi pro pessoal do Piricão, informou, que eu apaixonei de novo Henrique Cavalo Enduro, aí caiu Henrique Barros, os grandes talentos de Tietê Ele que foi campeão detrás de Mendonça, São Paulo, esse ano, caminhão da Mariquinha Ele que voltou nos cavaleiros, aí uma porta escuro, cresce, pula, 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 ele tocado no arreio Pra cima da escura alta, como o Mano de Murino, aguardando o outro jogamento de Leandro Fieta E clores, volta pra clores A equipe de Zé Coreninha é dobreia, mas, respeta, dança, chora Só que o Roi já me corre atrás da vareja Esse tipo aí Luiz Henrique, calentiro e na admiração Luiz, vamos dar um coração Abriu o poteiro, depois eu falo, tá igual uma briga de força em cima da pinguela Abriu até lá fora, cavalo confundo, confundo Luiz Henrique, calentiro e elevador, igual todo o presidente Cavalo E o servo Henrique do Branco Turma boa, na estância, turma da estância, vazio É isso, vai morar, todo mundo só com uma salvaça, obrigado Fala aí do Trici Moura aí E o cara tem que tava de esfora, hein, moleque Fala aí do Cavalo, é parar o Trici Moura O Juiz Esquerver tava de esfora Até que foi flexionado perfeito Pegou a sintonia O sincronismo do Cavalo Moura Mais uma super parada para essa A nossa parceira do Aparel Sandri Alvaldo Cibreiro Sintraxinho Castilho Valeu Jardão A nossa diretoria de Odeus Pegou o Trici Moura 87 pontos 20 75 77 anos A B 98 DrSS L